E todos os anos a FEVALI realiza exposições de trabalhos que foram destaque no curso de artes visuais aqui da universidade. Conheça um pouco mais sobre estes artistas cheios de talento. Vencedores do 16º Salão de Artes Visuais, estes acadêmicos enxergam no prêmio o reconhecimento e esforço de suas obras. E este é o principal objetivo da mostra, que está aberta a toda a comunidade na Pinacoteca do Campus 1. Foi bem emocionante, até porque a gente acaba tendo um contato muito próximo com todos que fazem o curso. Eu trabalhei no teatro, já trabalhei no coral, já fui monitora, então tenho um contato muito próximo com quem convive aqui. E os premiados foram amigos também. A gente diz que essa é uma exposição de amigos, não uma exposição de colegas. Recebendo o prêmio, então, foi bem assim, estava todo mundo aí, todo mundo junto na noite. E daí chamar o teu nome, me chamar, foi muito bom. A exposição conta com trabalhos distintos e cada artista buscou suas inspirações em lugares bem diferentes. Desde o imaginário infantil até os prédios de Nova York em linhas contemporâneas. As minhas inspirações são, na verdade, tudo que se movimenta, tudo que está no cotidiano. Para tu ter um exemplo, até quando eu vou tomar um café, o restinho de borra de café que fica na xícara, eu estou ali tirando uma foto, estou observando. A minha inspiração vem da minha infância, das histórias que eu imaginava quando era criança. E, não sei, é meio que imaginação mesmo. Para quem quer ser artista, lá vai um recado. Tem que batalhar, porque para ser artista tem que ter força de vontade, senão não vai para frente. Porque não tem quase ninguém te ajudando. Fevale ajuda bastante. A exposição pode ser visitada até o dia 7 de agosto. Fique por dentro desta e de outras mostras artísticas que acontecem na Fevale. Acesse fevale.br barra cultura.